Esse foi o segundo atentado no mês. O primeiro foi em Jundiaí, durante as manifestações do dia 15 de março. O atentado ocorreu por volta das 3 horas de quinta-feira. Uma zeladora do local ouviu o barulho da explosão, que danificou a porta de entrada, uma janela e uma geladeira em uma das salas. Ninguém se feriu. O boletim de ocorrência foi registrado, mas o partido também quer que a Polícia Federal apure o caso. E a sede do Partido dos Trabalhadores foi atacada por vândalos em Jundiaí. A sala da recepção foi toda queimada. Os vândalos jogaram a bomba por esta janela. A polícia suspeita que os criminosos quebraram o vidro antes de atacar a sede do Partido dos Trabalhadores. Na parede ficaram as marcas do fogo e, além disso, uma frase fora PT foi pichada. Do lado de dentro da sede do partido dá para ver o tamanho do estrago. Esta sala funcionava como recepção. O local pegou fogo e quase tudo o que tinha aqui foi queimado. O telhado derreteu, documentos e objetos também foram queimados. Imagens de câmeras de segurança de empresas da rua serão solicitadas para que os autores do ataque sejam identificados.